Olha quem tá na cabeça do Alexandre, quem que é esse Lost? Quem é esse Lost? Alexandre, quem que tá na sua cabeça? É o Lost, Lost pisou no cicote Pisou no cicote não, caiu do poste Oi Lost, olha pessoal Ele pensa que o cabelo do Alexandre é o coqueiro Que ele caiu lá de cima do coqueiro Você pensa que é um coqueiro? Hã? Você pensa? Ele adora ficar ali, ó Olha lá, ó Quando ele não fica aqui, né Alexandre? Ele entra aqui no meio, ele adora Quer ver? Vamos pra ele no meio Ih, mas ele não vai sair tão fácil, ele tá segurando Vamos colocar ele ali Porque ele gosta de ficar no ombro do Alexandre E ele se enroscou E a mamãe pegou ele Adivinha quem que o Alexandre está escondendo? Quem é o Alexandre? Quem será? Vamos ver? Não, não fala Vamos ver, vamos ver Azul! Meu lugar preferido É aqui, ó Ele fica aqui embranhado no meio desse cabelo, gente Olha isso Olha isso É pra isso que serve esse cabelo Vocês não sabiam disso? É pra isso, olha lá, ó É o ninho do papagainho Do lostinho, né Alexandre? Aham Tchau, nenê Ai, meu Deus Ele adora ficar ali, né Alexandre? Aham Ele gosta de dormir ali, olha lá É mesmo Parece a casinha dele, ó Se deixar dormir mesmo Dorme? Fica até as meia-noite acordado, né? Aham É isso aí, tchau Alexandre Tchau Esse é o lostinho que caiu do? Lostinho É mentira, ele caiu da paineira É Da árvore que chama palma Palmeira É palmeira Sei lá, ele caiu de uma árvore super, super, mega, hiper Grande, alta Alta Tchau Alexandre Tchau nenê Que coisa mais bonita Tchau nenê Tchau Coisa linda Tchau